Fala pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês Demorou muito, mas eu finalmente consegui gravar aqui o segundo making-off que eu estou fazendo Sobre meus trabalhos, que eu estou tentando fazer essa série para tentar compartilhar um pouco de dicas também Do que eu costumo usar nos meus trabalhos pessoais E esse making-off aqui no caso é sobre esse trabalho que eu chamei de Indo à Feira E lá no grupo do Blender Brasil, perguntaram sobre as seguintes coisas Perguntaram, se eu não me engano, se eu tinha modelado direto na pose ou se eu tinha feito o rigging Vou falar sobre isso Também pediam para eu falar sobre a pele e sobre o cabelo Então foram essas três coisinhas que pediam para eu falar E eu vou mostrar aqui como que eu fiz, o que eu usei, o que eu posso dar de dicas de como eu fiz essas partes Eu também vou falar um pouquinho sobre uns add-ons que eu comecei a usar nesse trabalho Que são bem úteis e agilizam bastante Aqui primeiramente eu vou mostrar aqui um passo a passo que eu fui salvando do progresso do trabalho Acho que pode ser interessante para alguém ver isso Então aqui foram as imagens que eu fui salvando ao longo do processo Que eu fui melhorando e adicionando mais detalhes e etc Então vou ir passando aqui para vocês verem Aí quem quiser ver de novo mais devagar é só ir dando pause ou voltando ali Aqui tem uma imagem do viewport Aqui tem o meu setup de pele também que eu vou falar um pouco mais adiante no vídeo Então respondendo ali a primeira pergunta Se eu fiz, modelei direto na pose ou fiz rigging Esse trabalho aqui eu modelei direto na pose Então fiz uma blocagem E o que eu costumo fazer na blocagem é linkar algumas partes Para ajudar a fazer a pose Então se eu vier aqui no cotovelo Eu consigo mover mais facilmente o braço E essa pose que eu criei ela era simétrica inicialmente Depois eu quebrei essa simetria Depois que eu juntei todas as meshes aqui Mas essa é uma dica aqui que ajuda a criar poses mais facilmente na blocagem Sem precisar fazer um rigging Inclusive nos dedos aqui eu também fiz uma estrutura ali Para facilitar ali a posição do Da mão E aí um dos add-ons que eu mencionei Que eu comecei a usar nesse trabalho Foi o Quadri Remasher Que ele é Feito pelo Deixa eu lembrar os Ele é feito pela empresa Ou pela pessoa Não sei que se denomina O nome da empresa é Exocide Que eu acredito que é umas poucas pessoas que desenvolvem Mas ele Ele se eu não me engano é o mesmo cara que desenvolveu Essa ferramenta parecida para o ZBrush Que é uma ferramenta que faz uma Uma retopologia automática Então tem os resultados aqui E eu usei nesse trabalho aqui para agilizar essa parte Ele para mim não tem que fazer uma retopologia manual Eu só usei o suficiente para gerar uma mesh Relativamente utilizável para eu poder pintar Aqui ainda não tinha mesh também Mas podemos fazer um teste aqui Eu vou juntar tudo numa mesh só aqui Vamos fazer só na cabeça aqui Para mostrar Então eu vou aplicar todos os modificadores desses objetos Vou juntar aqui na cabeça As palpebras aqui Essa é uma outra dica Para quem quiser fazer palpebras Vocês podem Fazer com objetos separados Aqui no caso eu usei umas esferas mesmo E depois eu junto Junto na mesh da cabeça E faço um Um remesh Então aqui já está setado a densidade Então eu só preciso apertar aqui no remesh E aí só para juntar tudo aqui Agora a gente tem uma malha só Oca, sem nenhuma intersecção lá dentro E agora eu posso mostrar para vocês aqui rapidinho Como funciona bem esse addon de retopologia automática Então eu vou deixar aqui no padrão dele A gente pode habilitar aqui para ele considerar a simetria ou não E aqui eu aumentei um pouco o valor dos polígonos Então vamos ver aqui como é que vai ficar Ele calcula um pouquinho Tem uma porcentagem aqui embaixo que vai aparecendo E aqui já gerou uma mesh Bem limpa aqui No nariz aqui ficou muito bom E no geral eu consigo a partir dessa mesh aqui trabalhar muito mais facilmente Da forma que eu costumo fazer nos meus trabalhos pessoais Que não é muito o que se costuma fazer em um trabalho profissional mesmo Mas como é um trabalho pessoal Às vezes eu costumo fazer até bastante coisa aqui Digamos assim, de forma errada ou experimental Para agilizar e fazer Tentar fazer mais rápido Finalizar mais rápido o trabalho Então essa mesh aqui provavelmente não seria o ideal para um trabalho real valendo Mas como eu só fiz uma imagem também Era o que eu precisava para poder pintar umas cores E fazer uma pele aqui Então mesmo depois agora de Gerando essa mesh nova aqui Eu ainda usei O multi-resolution E ainda esculpi E suavizei alguns detalhes Que não ficaram tão bons Como Aqui no olho e tal Mas com essa mesh aqui Eu já consigo pintar Uma Uma informação de cor na pele Vamos adiante Eu vou falar um pouquinho da pele agora Então que tinham pedido também Esse aqui eu acredito que já tem as cores da pele pintada Então As minhas peles Que eu tenho feito Nos meus últimos trabalhos pessoais Bastante Há algum tempo já Eu uso Faço uma pele bem simples Na verdade Eu pinto as cores As cores E variações de cores da pele E lábios etc Usando O modo de Vertex Paint Aqui do Blender Aí é só renomear aqui O canal Do Vertex Color Como De acordo com o canal Que estiver criando E depois é só carregar no material Então algumas dicas aqui Que eu costumo fazer Na pontinha do nariz Deixar um pouco mais avermelhado Nas bochechas E nas extremidades das orelhas Em volta do olho Eu tento deixar um pouco mais escuro Com um tom mais roxo Assim vocês podem ver E na pálpebra Aqui na borda da pálpebra Um tom mais escuro ali Meio similar ali Com a tonalidade da pele Essas coisas eu vou testando E usando bastante referência também Para me ajudar nisso Uma coisa que eu também faço Aqui é eu pinto Uma cor mais escura Aqui para ajudar um pouco Na sombrinha dentro do nariz Se não quando se usa O subsurface As vezes Essa sombrinha não fica Tão definida O subsurface Acaba matando a sombra Nessa região Aqui em algumas situações Então eu costumo pintar Um pouco mais escuro Dentro do nariz Para ajudar nessa sombra E outro canal Aqui que eu pinto também Que seria Para criar um roughness Bem rapidamente É usando o Também dentro do vertex paint E eu uso essa opção aqui De dirt vertex colors E aí ele vai gerar Esse mapa aqui Utilizando a informação De geometria Que tem no objeto Então tem que ter Uma certa densidade De malha E detalhamento Para que funcione Esse efeito ali Essa opção E lembrando também Que o objeto Tem que estar Pintado de branco Para poder ficar direitinho Se ele estiver pintado De preto Por exemplo Acho que ele nem vai funcionar Se eu pinto De branco Está ali E aí depois de Gerar esse efeito Vocês ainda podem Pintar E modificar Algumas partes Aqui Por exemplo No lábio Eu deixo mais escuro Costumo deixar mais escuro Para ficar um pouco Mais reflexivo E eu vou ajustando Também Essa pintura aqui Agora mostrar Um pouco do material Em si Da pele Como eu costumo Criar ele Acho que Vou abrir o último arquivo Que está mais organizado Os nodes Aqui Então esse aqui É O setup Do meu shader De pele Então basicamente Aqui eu tenho Vou me mostrando aqui Eu tenho O vertex A variação de cor Que eu pintei Com o vertex paint Fiz algum ajuste Aqui com o RGB curves Aí depois eu uso Esse efeito aqui Com esses dois nodes Que ele ajuda A dar um pouco mais De volume No modelo No modelo É um efeito Mais estilizado Então Tenham em mente Isso Mas ele vai ajudar A dar mais volume Na modelagem Tá Eu adicionei mais Uma textura de noise Aqui Bem simples Com Com o texture Coordinate Generated Sem Sem o ver Nem nada Como é Steel aqui Uma imagem Só não me preocupei Tanto Só pra dar um pouco Mais de detalhe Ali na pele Não ficar uma coisa Tão lisa Também E ainda juntei Aí depois disso Eu faço um ajuste Aqui Isso aqui vai direto No color Aqui no base color E no canal De subsurface Color Eu faço uns ajustes Nesse mesmo Nessa mesma sequência Aqui Pra deixar um pouco Mais avermelhado E um pouco mais Saturado Ali a tonalidade De pele E aí eu pluguei Aqui E eu usei O método Random Walk E usei aqui Metade Do Do fator De subsurface E aqui No roughness Eu usei O O canal Ali de Roughness Que eu mostrei Anteriormente Usando o Dirt Vertex Colors E usei Um color Ramp Aqui pra controlar As intensidades De tons Pra chegar No resultado De Roughness Que eu queria Então Eu ainda Juntei aqui Esse mesmo Noise Que eu usei Na coloração Difusa Ali Eu usei No roughness Também Pra Dar uma Quebrada No brilho E não ficar Tão 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 Liso Ali E aqui A gente tem Um resultado Final Uma dica Aqui Também Que eu costumo Acredito que eu já dei Em outros vídeos Mas Esse Esse parâmetro De Subsurface Ele é bem Importante Para ter Um Resultado Legal No Subsurface E basicamente Cada canal Desses É o RGB São As tonalidades De vermelho Verde E azul Do shader Então Isso aqui É o parâmetro Do raio Do objeto Que a luz Vai penetrar No objeto E vai influenciar Cada uma Dessas cores Então Se tiver Um raio Maior Em vermelho Ele vai Influenciar Deixar Um shader Mais Vai influenciar Mais no vermelho Então Essa regra Aqui De Usar Um valor E Dividindo Por dois Cada um Dos canais Foi Uma coisa Que eu aprendi Um tempo Atrás Logo Que eu comecei A usar O Blender De um Tutorial De um Cara Que fazia Umas peles Bem bacanas No Blender E Segundo ele Esse Essa divisão Aqui Resultaria Em um resultado Resultaria Um resultado É ótimo Mas Seria Para Alcançar Um resultado Mais próximo Da Da pele Humana Real Então Seguindo Essa divisão Aqui A gente Conseguiria Esse resultado E Para Achar O primeiro Valor Aqui Que eu Costumo Usar O primeiro Valor No R E Dividindo A gente Precisa A gente Pode criar Um cubo Em volta Da cabeça Do personagem E pegar E pegar o valor Aqui De De Ponta A ponta Do cubo Para saber A distância Do Do raio Dessa Dessa influência De luz Aqui Da influência Do RGB No shader Então Aqui No meu Caso Meu cubo Tinha 0.065 Eu acabei Ajustando Um pouco Mas Eu usei Inicialmente A base Desse cubo Para Ajustar O shader Aqui E Para acertar O valor Inicial E depois Eu fui Ajustando Mas Sempre Fazendo Essa divisão Por dois Que Acaba Deixando Um Resultado Mais natural Na Na tonalidade Da pele Então Está aqui O shader Vou deixar Aqui Na tela Para quem Quiser Dá pausa E analisar Está aqui Então O shader De pele Não tem Nada De muito Complicado Espero Que ajude Mostrar Isso aqui E qualquer Dúvida Pode Deixar Nos comentários Que eu vou Tentar Responder E agora A última Coisa Que tinham Perguntado Era sobre O cabelo Então A gente Pode falar Um pouco Do cabelo Aqui Para fazer O cabelo Eu comecei A usar Um add-on Novo Que Que se Chama Hair Extension Toolkit E Vocês Podem Achar Ele No Blender Market Esse Mesmo Cara Que faz Esse Add-on Ele Tem Diversos Outros Add-ons De Hair Que Parecem Ser Muito Incríveis Mas Eu Comecei A usar Esse Aqui E Achei Bem Útil Vou Falar Um Pouquinho Sobre As Funções Aqui Que Eu Usei Nesse Trabalho Mas Vocês Podem Procurar Lá No Blender Market Eu Vou Deixar O Link Aqui No Nos Comentários Do Vídeo Para Quem Quer Dar Uma Olhada Mas O Que Eu Usei Aqui Nesse Trabalho Foi Usei Bastante Eu Usei Três Coisas Basicamente Duas Outras Coisas Que Uma Delas Seria Para Selecionar Fios Aqui Você Pode Selecionar Fios E Extrair De Dentro De Um Sistema De Partículas Para Um Novo Sistema De Partículas Sem Perder Sem Perder O Penteado Desses Fios Então Se Eu Pegar Esses Fios Aqui E Esse Adon Vai Adicionar Um Painel Extra Aqui No Sistema De No Painel De Partículas Que É Esse Painel Aqui De Merge Split Panel Então A gente Pode Dar Um Split Ou Dar Um Merge Em Dar Merge Num Sistema De Partícula Em Outro Ou Extrair Fios De Um Sistema De Partícula Para Um Novo Então Então Se Eu Clicar No Split Aqui Tem Essa Opção De Backup Que Ele Vai Criar Um Vai Fazer Uma Cópia Do Sistema Se Não Me Engano E Criar Um Outro Sistema Aqui Mas No Caso Que Eu Dei Um Hair Split Ali E Agora Vocês Podem Ver Que Olha Ele Fez Uma Copa Igual Do Sistema Que Estava Lá Em Cima Aqui Só Que Sem Os Fios Que Selecionei Que Ficaram Nesse Sistema Aqui Então Está Ali Os Fios Em Um Novo Sistema Separado Com Os Mesmos Configurações De Children E Todas As Setagens Que A Gente Já Tinha Feito Aqui Então Vai Isso Isso Agiliza E Deixa O Processo Muito Mais Intuitivo E Flexível Sem Esse Adon Teria Que Deletar Os Fios De Um Sistema De Partícula E Criar Novamente Todo Penteado Do Fio E Copiar De Um Para Outro De Um Sistema Para Outro Todas As Configurações Dos Children E Outras Coisas Aqui Então Só Essa Função Aqui Já Deixou O Processo Muito Mais Flexível E Outra Coisa Que Eu Usei Desse Adon É A Opção De Converter Curvas Em Sistema De Partícula Ré Então Aqui Inicialmente No Trabalho Deixa Eu Voltar Aqui Inicialmente No Trabalho Aqui Eu Fiz Eu Fiz Aqui O Penteado Do A Modelagem Do Penteado Usando Curvas E Usando Um Um Objeto De Bevel Aqui No No Painel Geometry Dentro Do Painel De Curvas Então Para Criar O Sistema De Partículas E Criar Os Fios Principais Eu Não Precisei Fazer Tudo Do Zero Ele Esse Adon Ele Já Gera Os Fios Principais A Partir De Linhas Curvas Ou Também De Ou Também Se fossem Linhas Em Mesh Também Funcionaria Ele Tem Essas Duas Opções Então A Gente Tem Aqui Vou Demonstrar Aqui Rapidamente Vou Pegar Esses Esses Tentar Pegar Todos De Uma Vez Só Para Demonstrar Aqui Selecionei Todas As Linhas A Gente Precisa Desligar Aqui Deletar A Informação De De Bevel Porque Senão Ele Dá Um Não Identifica Que É Curva O Ele Dá Algum Probleminha Que Não Funciona Então A gente Pode Clicar Segurando Alt Nesse X Que Ele Vai Deletar De Todas As Curvas Tá A gente Pode O Ad Ele Vai Criar O A Guide Do Hair Da Partícula Mesmo Usando A Resolução Da Linha Então Vocês Podem Ver Que Aqui No Caso Quando Estava Criando Com Curvas Mesmo Eu Usei Uma Resolução Baixa Então Tem Poucos Pontos Para Eu Poder Manipular Mais Facilmente A Curva Então A Gente Precisa Eu Preciso Fazer Uma Uma Aumentar Essa Resolução Antes De Gerar O Sistema De Partículas E Outra Coisa Que Se Talvez Não Funcione Mas Vamos Testar Aqui É Que Todas As Linhas Talvez Tenham Que Ter A Mesma Quantidade De Pontos Mas Não Tenho Certeza Disso Agora Vamos Testar Aqui Para Mostrar Então Para Aumentar A Quantidade De Pontos Aqui Na Curva O Que Eu Fiz Foi Eu Cliquei Com Alt Alt Click E Botei 6 Aqui Botei Metade Do Que Tava Eu Fiz Isso Porque Com 12 Aqui Fica Muitos Fica Muitos Pontos E Fica Muita Densidade Ali Para Controlar A Guide Da Partícula Depois Então O que Eu Faço Agora É Converter Isso Em Mesh E Depois Converter Novamente Em Curva Então A gente Pode Vim Aqui Em Object Convert Mesh E Se Eu For Aqui Em Vértice Vocês Podem Ver Que Já Tem Uma Resolução De Pontos Maior E Agora A gente Pode Converter Novamente Em Curva Tá A gente Pode Outra coisa Que a gente Tem que Fazer É Aplicar Todas As Transformações Das Curvas Então A gente Tem que Aplicar Todas As Rotações E A Escala Para Que Funcione Corretamente Então Eu Tinha Feito Aqui Uma Rotação Na Cabeça Eu Vou Eu Vou Zerar Essa Rotação Estava Controlando A Cabeça Separada Aqui Por Um Empty Agora Eu Vou Eu Vou Selecionar Essas Linhas Que Eu Converti Em Mesh E Depois Agora Elas Estão Em Curvas Novamente E Aí Eu Preciso Eu Vou Deslincar Elas Do Empty Para Ficar Em Objetos Soltos E Eu Vou Aplicar A Rotação E A Escala Eu Posso Juntar Elas Numa Mesh Só Numa Num Sistema De Curva Só Então Vou Dar Um Join E Agora Estão Todas Juntas Numa Mesh De Curva Só Então Outra Coisa A Última Coisa Que Precisa Fazer Também É O Ponto De Origem Da Curva Tem Que Estar No Mesmo Ponto De Origem Do Objeto Que Vai Ser Gerado O Ré No Caso Aqui Depois Eu Eu Criei Uma Mesh Separada Aqui Somente Para Ré Mas Aqui No Caso Eu Vou Mostrar Diretamente Na Cabeça Aqui Só Para Não Perder Tanto Tempo Então Eu Vou Setar Aqui O Ponto De Origem No Mesmo Ponto Da Cabeça E Agora Acredito Que Vai Funcionar Tudo Certo Aqui Com Add-on Então Se Eu Dar Um Curve Aqui Está A Abra Do Add-on E Tem Essa Opção Aqui De Curve Convert Hair Tem Que Selecionar Também Ali Deu Um Aviso Zinho Então Tem Que Selecionar Também Por Último Aqui A Mesh Que Vai Ser Que Vai Controlar O Sistema De Partículas Então A gente Pode Até Aqui Dar Uma Carregar Nessa Nessa Naquele Campo Ali E Agora Provavelmente Vai Dar Tudo Certo Ele Fica Pensando Um Pouquinho E Gera Ali Os 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 Fios Do Sistema De Partícula Então Se Eu Der Um Ride Aqui Nas Curvas Vocês Podem Ver Que Elas Ficaram Exatamente Em cima Das Curvas Elas Vocês Podem Ver Que Elas Ficaram Um Pouco Facetadas Isso Acontece Porque Aqui Na Viewport Está Setada Com Menos Steps O Ré Aumentando Aqui Dentro Do Particle Edit Já Fica Mais Arredondado E Também Tem Que Aumentar Aqui No Tanto Os Steps No Render Como No Na Viewport Aqui E Vocês Podem Ver Que Está Vou Dar Um Ride Aqui De Novo Nas Curvas Vocês Podem Ver Que Está Exatamente Em Cima Das Curvas As Guides De De Rare Particles Ali Isso É Muito Bom E Agora Por Último Então Eu Vou Mostrar Um Pouco Do Que Eu Usei De Efeitos No Rare Para Quem Tiver Curiosidade Também Mas O Penteado Aqui Não Tem Nada De Muito Complexo O Que Eu Fiz Foi Só Separar Em Alguns Efeitos Diferentes Principalmente No Na Região Da Franja Aqui E Nessa Parte De Trás Aqui Então Eu Vou Mostrar Aqui Um Pouco Do Que Eu Usei De Efeito Ali Nos Children's Eu Usei Aqui Mostrando Aqui Um Pouco Antes Eu Usei Um Pouco De Variação No Complemento Do Rare E Aqui Nos Children's Eu Usei Clumping Usando Curves E No Roughness Eu Usei Alguns Efeitos Aqui Também Para Criar Um Pouco Mais De Variação De De Bagunçado Ali No Cabelo Mesmo Eu Usei Aqui Aqui Vocês Podem Ver A Mesh Que Eu Crei De Para Fazer O Scalp Do Cabelo Para Ser Separado Ali Da Cabeça Em Si Eu Usei Daí Esses Efeitos Aqui Vocês Podem Pausar O Vídeo E Dar Uma Olhada Mas Não Tem Nada De Muito Complexo E Uma Coisa Que Eu Fiz Diferente Nesse Trabalho Aqui Foi Usar Uma Espessura Maior No Cabelo Eu Eu Fiz Um Pouco Eu Quis Atingir Um Resultado Um Pouco Mais Estilizado No Cabelo Então Eu Usei Uma Espessura Bem Maior Do Que Eu Costumo Usar Aqui No Diâmetro Do Fio Para Chegar Nesse Resultado Então Aqui Vocês Podem Ver Que Eu Consigo Ver Diretamente Na Viewport A Espessura Do Fio Desse Desse Canal Aqui Ó Isso Aqui Não Vem Habilitado Por Padrão No Blender A Gente Precisa Ir Na Aba Aqui Do Do Eve E Dentro De Hair A Gente Muda Para Stripe Aqui Quando Está Em Strand Ele Apenas Visualiza Que Somente Uns Fios Sem Variação De Espessura Mas Quando Está No Stripe A Gente Tem Essa Visualização Em Esse Espessura De Fio Diferente Foi O Novo Filme Do Blender Que Está Sendo Produzido Se Vocês Foram No Site Dele Do Filme Que É Sprite Movie Se Não Me Engano Vocês Podem Ver Que Eles Estão Fazendo Uns Cabelos Bem Estilizados E Eu Achei Bem Bacana E Quis Fazer Uma Coisa Um Pouco Diferente Do Que Eu Costumo Fazer Inspirado Neles Inspirado No Que Eles Estão Fazendo Lá Então Está Aqui O Site Para Quem Quiser Dar Uma Olhada E Vindo Aqui No Blog Eles Estão Fazendo Algumas Postagens Sobre O Filme E Alguma Delas Aqui Tem Sobre O Tem Alguma Sobre Cabelo Que Eles Mostrando Então Essa foi Mais Uma Dica De Como Visualizar A Espessura Do Cabelo Em Tempo Real Na Viewport Agora Deixa eu Mostrar Um Pouco Dos Canais Da Organização Que Eu Fiz Então Basicamente Tem Uma Camada De Cabelo Bem Baixinho Para Fazer O Cabelo Raspado Que Eu Basicamente Não Fiz Quase Nada De Efeitos Eu Só Deixei Ele Curto Mesmo Depois Eu Separei Esses Esses Cabelos Atrás E Na Franja Que Eu Usei Alguns Efeitos De Diferentes Usei Alguns Efeitos De Para Deixar Um Pouco Mais Enrolados Nessas Partes E Eu Também Usei O Não Na Verdade Usei O Mesmo Método De Children Em Alguma Parte Que Se Eu Não Me Engano Usei O Interpolated No Meio Do Cabelo Eu Usei Nesse Nesse Aqui Que Eu Separei No Meio Do Nesses Dois Na Verdade Foi Só Nesse Eu Acabei Usando Interpolated Porque Eu Achei Que Ficou Um Pouco Mais Natural A Saída Do Cabelo Ali A Única Que Tem Que Fazer Usando Esse Outro Método É Pintar Ali Uma Um Mapa De Densidade Do Cabelo Então Se Se A Gente Vem Aqui Nos Canais De Densidade Do Cabelo Vocês Podem Ver Que Tem Um Que Eu Pintei Usando Os Vertex Groups Somente Um Canal De Densidade Bem No Meio Para Os Fios Saírem Somente Daquela Posição Porque Se Não Tem Esse Esse Vertex Groups De Densidade Eles Vão Nascer Em Toda Cabeça Então Por Isso Que Precisa Pintar Ali Esse Canal E Eu Acho Que É Isso Pessoal Outra Coisa Que Se Adon Faz Também É Que Acho Que Não Tem Aqui No Padrão Do Blender É Reorganizar Aqui Os Sistemas De Partículas Então Tem Up E Down Ali E Eu Recomendo Dar Uma Olhada No Blender Market Aqui Mesmo Eu Vou Deixar O Link Na Descrição Para Quem Quer Dar Uma Olhada Mas Ele Tem Muita Coisa Que Dá Para Fazer Coisas Simples Que Que Ajudam Bastante A Tornar O Processo Bem Mais Flexível E Se Vocês Clicarem Aqui Nesse Botão Vocês Vão Ver Que Tem Muitas Tem Outros Addons Dessa Mesma Empresa Que Faz Desse Mesmo Car Ou Dessa Mesma Empresa Tem Vários Outros Addons De Hair Aqui Para o Blender Que Parecem Ser Bem Legais Então Recomendo Dar Uma Olhada Para Quem Faz Bastante Cabelo No Blender Principalmente De Animais Tem Umas Coisas Bem Legais Então Pessoal É Isso Aí Eu Espero Que Tenham Gostado Das Dicas E Do Making Off E Se Tiver Mais Alguma Dúvida Pode Deixar Nos Comentários Que Eu Vou Tentar Responder E Tirar As Dúvidas É É Isso Aí Pessoal Então Até O Próximo Vídeo Até Mais Falou Abraço